salve salve rapaziada chamei uns amigos meus aí para entregar produto aí mano na minha empresa tá ligado, deve ter que tá hein olha ele, saiu na porta lá aí ó, jamaicano aí ó, só carregando produto ó é, o cara tomou um tiro de snipe aqui mano é, tomou um tiro, olha lá hãh fi, dois caminhões de produto aí na empresa aí hãh ia matar o cara aqui mano ô burro neta entregando produto aqui rapaziada tem que cê vê surpresa nossa aqui não pode parar não mano vou encher isso aqui de produto mesmo vou colocar uns 50kk de produto aqui ô jamaicano aí me ajudando e um salve e um salve pro jamaicano ai filho né, tô pegando produto demais o povo, os clientes tô esperando meu deus do céu, entrei tendo lugar errado tá vendo seus olhos da cabeça, aí seus olhos da cabeça ó pega visão ó ó cadê o caminhão, sumiu o 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